e continuamos na pintura aqui né tem que fazer tirar um pouco a máscara agora tá me sufocando já galera mais de mais de hora aí que estamos debaixo aí pintando é muito detalhe é grampo é cuica diferencial mangueira e aí vamos pintar tudo a pistolinha que nós estamos ocupando aqui ó tá top né aí ó 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 Meu Deus, sem máscara, poeira, parece que vai matar o cara, né? Mas enfim, é mais ou menos isso aí que vai ficar. Vou botar a máscara de volta que a poeira senão vai matar nós. Tu é doido. Vai ficar massa, depois agora vou dar uma mão de verniz, vai ficar top mesmo. Eu nem isolei o pneu. Tá igual o Maicon pintura já. Ai, só o garoto. Não sabia pintar, mas o cara pega uma prática, né? É os guris, vamos dar ali. Tá ficando no jeito a bagulha agora. Tem que ter uma roda na frente isso aqui também. O adesivão que eu falei que ia colocar, não tinha mostrado. Tá aí, ó. Ficou top. Foi passado um pouquinho de verniz, foi feito um teste. Acho que vamos passar em toda a cabina. Tá pegando forma, tá pegando forma o negócio. Olha aí. Um espelho, né? Estamos limpando a tampa da bateria aqui, ó. Vamos pintar também. Olha aí. Tomara que dura esse brilho depois também, né? Mas tá ficando top. Olha aí. Chama no brilho. Ó, até o eixo tá brilhando aí o diferencial. Isso que dá esse brilho aqui é o... É o verniz, gurizada. O verniz. Não vou passar tudo por dentro aqui, mas as partes que aparecem só aqui o verniz, né? O eixo aqui e tal. Que nem... Aqui por dentro aqui não vou passar verniz, não. Aqui tem esse negócio caro. Olha aí, ó. Chama. Pode tirar os panos já. Olha aí, ó. Até a plaquinha aqui passando verniz, ó. Ficou? Ficou? Olha aí. Para-choque, pá. Tira aqui também? Pode tirar. Olha aí, ó. O tanque tá tudo sujo, né? Essa roda aqui também tá pronta. Só botar as tampinhas. Só botar as tampinhas. Acelerar. Passei verniz aqui também. Esse produto aí não vai manchar o tanque não. Essa tampa da bateria. Estamos quase prontos para nós colocar o baú em cima já, viu? Deu erro aí. Mas era isso aí. Vamos finalizar mais uns retoquezinhos aí. Depois vamos dar sequência no projeto. Tá aí o carro, gurizada, prontinho. Pintadinho do jeito. Sai cachorro! Olha o baúzão lá. Acabei de pintar o fundo dele também. Ficou massa, viu? Só escuta o barulho do bicho. Nossa, eu acho massa. Agora a galinha pintada. Olha aí o resultado da pintura aí, ó. Tem a plaquinha vernizada. O mareamento tá na linha. Sai cachorro! Gordinho dando teste de qualidade. Tu levantou o eixo? Não. Aqui ele não vai levantar não. Tu baixou a frente lá? Se não tiver a frente e baixo não levanta aqui não. Cê tá doido. Gostou? Ó. Não. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não fica a balança torta aí. Fiz o que pude, gurizada. Fiz o que pude pra pintar aí. Se vocês imaginarem o detalhe. Ó. Aqui já não pinta aí, ó. Vou ter que dar um retote aí. Se bem que aí também não aparece. Mas vou pintar. Não sei como é que eu esqueci. É que o carro ainda tá virado pra baixo também. Mas de resto, acho que ficou bala. O adesivão aí. O que que vocês acharam do adesivo? Pintei as rodas. Capa de bateria ali também. Tá aí o bichano. Só botar o baú em cima agora. Vou botar o baú segunda. Hoje é sábado. Amanhã tem um evento pra ir. Débora tá mostrando o evento amanhã também. Vem cá. Ó. As marias ficou pretinhas mesmo. Vamos ver se para de enferrujar agora. Porque isso aí enferruge demais, gurizada. Eles tem que fazer um negócio de inox. Pra não incomodar, sabe? Isso aí dura no máximo, no máximo... Olha. Vamos chutar alto um ano aí. Ó, tem uma maria floxa aqui. Ó, tem uma maria floxa atrás da 14 aí. Top. Top. Tchau. Tá aqui. Tchau.